Eu estou aqui para parabenizar o programa Viva a Vida da Eliana. Através dele, eu pude melhorar muito a minha qualidade de vida, através do que apresentado durante os programas, as atividades, todas as atividades, yoga que Renews passa e as várias outras, tem me ajudado muito a melhorar a qualidade da minha vida. Viva a Vida! Oi gente, olha eu aqui novamente. Vocês não imaginam o prazer que eu tenho de estar apresentando o programa Viva a Vida. Vocês viram que gracinha essa mensagem que eu recebi? Olha, um grande beijo e muito obrigado pelo carinho. Pois é, se você quer aparecer na telinha, mande o seu vídeo de 30 segundos, dizendo sobre o programa e você vai aparecer aqui. Olha, é aqui no Facebook Viva a Vida que está aparecendo. Ok? É um grande prazer. Bom, no programa de hoje teremos a nossa coach, Adriene Tupinambá, falando do segundo cérebro, o intestino e uma aplicação de reiki com a terapeuta Luisa Tanuri. Bom, agora é hora de que? De, de, de alongamento, isso, em movimento e a continuação da nossa coreografia. Nós vamos nos encontrar para dançarmos juntas. Então vamos lá, eu vou direto aos sete pontos de equilíbrio. Vamos acalmar o coração, isso, deixa a ansiedade, o corre-corre para trás. Feche os olhos, respira profundamente, enche o seu abdômen de ar e relaxe, solte. Não enche os seus pulmões. Nós temos aqui, encher de ar, é o abdômen. Acalme o coração, muito bom. E vamos alongando, subindo os braços, crescendo. Uma força te puxa lá para o céu. E devagarinho vamos para a direita. Voltei, fui para a esquerda sem se machucar. Sempre respeitando o seu limite. Descendo os braços, segurei a mão atrás e vamos para a frente. Solte a sua coluna. Bom, voltando e para trás. Abri a boca e liberei o som. Tire toda a sua dor. Na meia ponta dos pés, foque o olhar. Equilibra interiormente. Bom, desci e empurrei o chão. Abri os braços e as pernas. Abri a posição do arqueiro. Isso. E mande toda a sua energia embora. Olhando por onde você passa. E vamos para o outro lado. Liberando a sua energia. Isso. Voltando. Abrindo os braços. Calma e descendo. Agora o último ponto. Você vai colocar a perna onde você dá conta. Olha o foco. Equilibra. Vão subindo. E toando. E a outra perna. Você sempre vai colocar a perna aonde você dá conta. O importante é o equilíbrio interno. Subindo e abrindo. Isso. Muito bom. Vamos para a nossa coreografia. Revendo os passos. Ok. Então, bora DJ. Solta o som. Vamos com a música já. Pegando o ritmo. Olha o ritmo. Vou começar. 5, 6, 7, 8. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 2, 2 passinhos. Agora um só. 1, passo cruz. 1, 2, 3, 4. Olha o novo. 1, 2, 3, 4, 1. Tudo é quatro tempos. É igual matemática dançar. Para entrar no ritmo. Vamos pegar no tempo. 1, 2, 3, 4. Eu vou virar. 1, 2, 3, 4. A vontade. Recomeçando. Pega o ritmo. Feliz. Só no carão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 1. 6, 7, 2 passinhos. 1, 2, 2, 2, 1. 1, 2, 1. O passo cruza. 3, vou virar. Faço cruz a outra vez. E por hoje, nós vamos ficar por aqui. Hã? Olha, eu vou por um rápido intervalo e já volto. Eu vou por um rápido intervalo e já volto. Eu vou por um rápido intervalo e já volto. Eu vou por um rápido intervalo e já volto. Eu vou por um rápido intervalo e já volto. Eu vou por um rápido intervalo e já volto. Obrigado.